Atenção! Começa agora uma teleaula de Física do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 45. Bons estudos! Agora eu quero ver, viu, Gil? Agora eu quero ver o dono da loja que a gente sabia tudo de eletrodoméstico. Não, doutor, dá na mão da gente que a gente conserta. Vamos só ver como é que fica agora. Não esquenta, Vicente. Olha, faz muito tempo que eu não mexo com isso, mas é só uma questão de lembrar. Você vai ver. Fica calmo. Vai ter que lembrar mesmo, sabe? Porque a mulher trouxe o liquidificador quebrado e vai funcionando. E aí como é que vai ser? Quero só ver. Vicente, calma. Olha, na última teleaula a gente aprendeu bastante sobre campo magnético, magnetismo. Hoje nós vamos aprender bastante coisa que vão nos ajudar a entender sobre como funciona esse motor elétrico aqui. Tá vendo? Hoje nós vamos continuar falando sobre eletromagnetismo. Vamos estudar a ação dos campos magnéticos sobre as correntes elétricas. Você vai ver também que as correntes elétricas podem gerar campos magnéticos. E vai entender um princípio de funcionamento dos motores elétricos. Bom, se prepare que a teleaula de hoje está cheia de magnetismo. Enquanto a gente tenta desmontar esse negócio aqui... Ô, Vicente, olha aqui, olha. Vamos ver se você consegue me responder o que esses carvões aqui fazem no liquidificador. Ah, eu não tenho a menor ideia, Gil. Bom, talvez a gente descubra durante essa teleaula. Vamos nessa? Bom dia, Rosinha. Ah, bom dia, Maristela. Você pegou muito trânsito, não? Ah, antes fosse, Rosinha. Meu liquidificador pifou e eu resolvi passar numa oficina pra deixar pra arrumar. Ah, fiquei sem café da manhã e eu tô acostumada a tomar vitamina todos os dias de manhã. Mas até que foi bom, sabe? Porque eu lembrei que noutra aula nós falamos da influência dos campos magnéticos sobre as cargas elétricas. Você lembra, Rosinha? E eu lembrei que os campos magnéticos também atuam sobre a corrente elétrica. Tá, mas o que isso tem a ver com o teu liquidificador? Mas tem tudo a ver, Rosinha. Bom, espera um pouquinho que você já vai entender, certo? Vamos ver o que acontece na interação entre o campo magnético e a corrente elétrica. Você se lembra que um campo magnético exerce uma força sobre cargas em movimento no seu interior. Pois bem, uma corrente elétrica nada mais é que um fluxo de cargas elétricas num condutor. Quer dizer, quando este condutor está imerso num campo magnético, essas cargas sofrem ação de uma força. Isso mesmo, Rosinha. Agora lembre-se que essa força só vai existir se as cargas não estiverem se movimentando na mesma direção do campo magnético. Ah, eu tinha me esquecido que os campos magnéticos são representados em cada ponto por um vetor. E como todo vetor, eles têm sentido, direção e módulo, que representa o valor do campo magnético. Ah, e lembre-se também que os campos magnéticos atuam em todo o espaço. Caso você não esteja se lembrando de campos magnéticos, não esquenta. É só dar uma olhadinha na aula 44 do seu livro. Isso mesmo, Rosinha. Agora vamos voltar à força que atua sobre a corrente elétrica. Bom, essa força também é um vetor e, portanto, também tem sentido e direção, certo? E para determinar o sentido e a direção dessa força, nós precisamos de um condutor imerso num campo magnético. Você lembra da regra da mão direita? Ah, eu lembro direitinho. E essa balança de corrente vai ajudar a gente a lembrar isso. Quer ver? Quero. Ó, pega a mão direita, tá? O polegar indica o sentido da corrente. Certo. A palma da mão mostra o sentido do campo magnético, tá? E a força é perpendicular à palma, tá? E para fora. Então a gente diz que ela tem o sentido e a direção do tapa. E ó, olha aqui, ó. Isso ajuda a ver direitinho, ó, essa balança, ó. Viu? Ô Gil, até aí tudo bem. Eu entendi. Mas me diz uma coisa. Se um condutor pode ser um fio elétrico, pode ser que só uma parte dele esteja dentro do campo magnético, né? E não o fio todo. E aí, como é que fica? Olha, o que acontece, Vicente, é o seguinte. O campo magnético vai atuar apenas no pedaço de fio que está dentro dele. Ou seja, vai aparecer uma força que vai incidir sobre o pedaço de fio que está dentro do campo magnético. Ah, e dá para calcular o valor dessa força? Dá sim, Vicente. Olha, nesse caso você usa uma equação que leva em conta o tamanho do pedaço de fio que está imerso no campo magnético. Mas essa fórmula você encontra no seu livro. Mas para depois, o que importa agora você guardar é que o condutor que está imerso no campo magnético sofre a ação de uma força. E que o valor dessa força varia de acordo com o comprimento do condutor que está imerso no campo magnético. Como você está vendo, esse solenoide gera um campo magnético que afeta todas as bússolas, ó. Os campos magnéticos podem exercer grandes forças sobre os objetos magnéticos. Aliás, os cientistas aproveitaram essa característica para desenvolver vários equipamentos que hoje em dia fazem parte da nossa vida. Depois de perceber que os campos magnéticos exerciam força sobre a corrente elétrica, eles viram que poderiam tirar proveito disso para desenvolver vários aparelhos. Eles só tiveram que estudar a interação entre campo magnético e espiras. Ah, como o solenoide que eu estava aqui usando. Isso mesmo, Rosinha. Olha só. Uma espira é um fio enrolado, certo? Um solenoide é um conjunto de espiras. Na verdade, as espiras não precisam ser circulares. Elas podem ter outras formas, por exemplo, retangulares. Mas vamos ver o que acontece com uma espira mergulhada num campo magnético. Olha aí. Temos um campo magnético B e a nossa espira dentro dele. Dá uma olhada nos sinais que mostram a corrente. Reparou? A corrente tem direção oposta nos lados opostos da espira. O resultado dessa situação é uma força atuando para cima, num dos lados, e outra atuando no sentido contrário, no outro lado da espira. Ou seja, nessa situação, essa espira tende a girar. Tende a girar, mas não gira. Ela fica num movimento de vai e vem. Ô, Gil, é o seguinte. Falei lá com o dono, expliquei pra ele que fazia tempo que a gente não mexia com eletrodoméstico e tal. Ele me deu esse esqueminha do funcionamento de um motor elétrico. Acho que agora dá pra gente saber direito pra que que servem os carvõezinhos. Ah, rapaz, olha aqui, ó. Ó a espira, tá vendo? Que tá dentro de um campo magnético. Ó os carvõezinhos aqui, ó. Ó, um com sinal negativo e outro com sinal positivo. Ah, Gil, agora eu saquei tudo. Sabe o que é? Você lembra que a espira tende a ficar num movimento de vai e vem? Isso. Não é isso? Então os carvõezinhos são o que a gente chama de comutadores, entendeu? Eles fazem com que a corrente elétrica percorra a espira sempre no mesmo sentido. Aí, em vez dela ficar no vai e vem, ela gira mesmo. É, tá aí. Esse é o princípio de funcionamento dos motores elétricos. Com certeza, olha. E olha, quando ela gira, o eixo gira também, ó. Tá vendo? Exatamente. O eixo tá ligado à faca, aqui, ó. Então, ó, girou o eixo, girou a faca. E aí sai a vitamina, meu. Ah, agora eu tô botando fé que até o final da teleaula a gente conserta esse liquidificador. Mesmo porque se a gente não consertar, meu querido, a gente vira picadinho na mão do dono aí. Vamos lá, pega aquela peça lá. Vamos ver se a gente monta. Essa aqui é essa outra aqui também. Maristela, eu tava pensando aqui, como o solenoide pode interferir nas bússolas assim, né? Tudo bem, eu sei que é por causa do campo magnético, mas como é que surge esse campo? Tem algum imã aqui nesse aparelho? Não, não tem imã, Rosinha. Mas esse solenoide gera um campo magnético de grande intensidade. Olha só, do mesmo jeito que um campo magnético pode atuar sobre um condutor percorrido por uma corrente elétrica, Um condutor percorrido por uma corrente elétrica gera campo magnético. Ou seja, uma corrente elétrica gera campo magnético. Como assim? Vamos pegar aqui este fio, certo, Rosinha? Olha só, aqui nós temos então o nosso condutor. Agora imagine que nós estamos vendo este fio de frente. E quando a gente olha o fio assim, ele parece ser só um pontinho. Tá vendo essa circunferência em volta do pontinho aqui no centro? Esse pontinho indica que a corrente está saindo em direção perpendicular ao plano da figura, para fora. As linhas do campo magnético formam circunferências com centro no fio. E o vetor campo magnético B, num determinado ponto, é tangente à circunferência que passa por este ponto. E aí, há uma outra regra da mão direita que nos ajuda novamente. Dá só uma olhada, Rosinha. Aqui está o nosso fio, certo? É só colocar o polegar no sentido da corrente e dobrar os dedos que eles indicam o sentido do campo magnético. E é fácil calcular o módulo deste campo magnético. E agora vamos voltar à nossa figura com o condutor imerso no campo magnético. Vamos ver como determinar o módulo do vetor campo magnético B aqui neste ponto P. É preciso lembrar que o módulo do vetor B é diretamente proporcional à corrente I. E inversamente proporcional ao raio da circunferência R. Aí fica fácil. A expressão que relaciona o módulo do vetor campo magnético tem uma constante. Essa constante vale 2 vezes 10 a menos 7. Aí a gente obtém a expressão do módulo de B, que é igual a 2 vezes 10 a menos 7 vezes I sobre R. Maristela, me corrija se eu estiver errada, tá bom? Se uma corrente elétrica cria um campo magnético, então quando nós colocamos dois condutores, como esses dois fios aqui, por exemplo, próximos um ao outro, então o campo magnético de um vai atuar sobre o campo magnético do outro, né? Exatamente, Rosinha. E usando a regra da mão direita, nós conseguimos determinar o sentido e a direção desses campos magnéticos. E aí nós descobrimos uma coisa interessante. Eu já sei. Condutores percorridos por correntes de mesmo sentido se atraem. E condutores percorridos por correntes de sentidos opostos se repelem. Exatamente. E essa atração ou repulsão resulta das forças que os campos magnéticos gerados pelas duas correntes aplicam em um e outro condutor. Olha, dê uma olhada no seu livro de estudos após assistir a teleaula. Lá você vai encontrar mais detalhes sobre a ação dessas forças sobre os condutores. Ó aqui, Gil. Você lembra quando a gente estava entendendo o funcionamento do motor elétrico? A história da espira, dos carvõezinhos e tal e tal? Então, olha aqui, ó. Isso aqui, na verdade, é um conjunto de espiras, que a gente chama de bobina ou solenoide. Grande, Vicente. Ah, o motor do liquidificador é acionado pela energia elétrica, que por sua vez provoca a formação de um campo magnético através do solenoide. Não é isso? Exatamente. Agora, eu vou ser honesto com você. Você sabe que eu sou curioso, né? Claro. Agora me bateu uma curiosidade, cara. Vai lá, Vicente. Desembucha, vai. A gente já viu que quando a gente tem um condutor, um fio elétrico retilíneo, e ele é percorrido por uma corrente elétrica, ele gera em volta dele mesmo um campo magnético circular, tá certo? Tá certo. Agora, aqui no caso do solenoide ou da bobina, a gente tem um fio em curva, tá certo? E esse fio em curva vai ser percorrido pela corrente elétrica. E aí, como é que fica? Então, é aí que o solenoide forma um campo magnético retilíneo. Ah, é? É, bem no meio, bem no centro dele mesmo. E é isso aí, Vicente. Olha, quando o condutor é retilíneo, o campo magnético é circular. E quando o condutor é circular, o campo magnético é retilíneo, sabe? É, mas eu estou vendo aqui que isso nem é o mais interessante a respeito do solenoide. Ele é a base para fazer um elemento muito útil em vários aparelhos elétricos, inclusive o liquidificador. O nome desse dispositivo, eu tenho certeza que você conhece, é o eletroíma. É o seguinte, você pega um prego, como este aqui, que é de aço, um material ferro magnético, e enrola com este fio de cobre fino esmaltado. E pronto. Vai ficar assim. Aí você junta com uma pilha. E agora nós temos o eletroíma. Quando a corrente elétrica percorre as espiras, é formado um intenso campo magnético. Além da grande força que esse campo magnético pode exercer, ele tem também a vantagem de só funcionar quando a gente quer. Olha só. Ele só aparece quando a gente permite a passagem da corrente elétrica pelas espiras do solenoide. Veja só. Se a gente soltar. E aí, gostou de aprender um pouco mais sobre eletromagnetismo? Então se prepare para a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Hoje você aprendeu como um campo magnético atua sobre um condutor percorrido por uma corrente elétrica. Estudou a força que surge da interação entre campo magnético e corrente elétrica. Conheceu o princípio de funcionamento dos motores elétricos. E aprendeu as características dos campos magnéticos gerados por corrente elétrica que percorre um condutor retilíneo ou em forma de solenoides ou bobinas. E como esses campos interagem. É isso aí, Vicente. Olha, a teleaula de hoje está acabando e a gente ainda não solucionou o problema do liquidificador. É isso que eu estou vendo, viu? Bom, pelo menos eu espero que você não tenha ficado com nenhum problema em relação aos aspectos do eletromagnetismo que a gente estudou aqui hoje, hein? E se você tiver alguma dúvida, consulte o seu livro e pronto. Exatamente. Olha, lembrando mais uma coisa. A próxima teleaula que a gente vai ter junto é a última sobre eletromagnetismo. E a gente vai aprender o que é indução eletromagnética. Você vai ver que é isso que está por trás de grande parte da tecnologia que a gente tem à disposição hoje em dia. Tá bom? Até a próxima. Até lá. Olha, isso aqui não era aqui. Tchau, tchau.